Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Liliana Akita, eu moro no Japão e nesse canal você vai encontrar um pouquinho de tudo relacionado à vida aqui no Japão. Tem vlogs mostrando o nosso dia a dia aqui, lojinhas e produtos aqui do Japão. Tem vídeos experimentando comidinhas aqui do Japão pra vocês também. E tem outros vídeos que eu faço relacionados à moda e beleza. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeos de moda aqui no canal e esse vai ser um teste. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os looks que eu usei durante essa semana. Se vocês gostarem eu volto com mais vídeos como este. Então gente, eu vou começar mostrando o look de segunda-feira. Esse é o look completo de hoje, olha. Tô usando esses brincos lindinhos, super delicados. São bijuterias e eu comprei na J.U. Eu amo acessórios lá, eu sempre compro brinquinhos e apesar de serem super baratinhos, eles duram bastante. Esse suéter eu comprei ontem na H&M e ele tava na promoção. Agora que eu tô ruim, eu queria muito um suéter de poá. E eu comentei até com a Sara e com o Ma, acho que um dia antes. Daí a Sara achou esse suéter lá. Ele é tamanho M, então ele ficou um pouquinho grande, olha, tamanho da manga. Mas eu amei e é claro que eu trouxe. Sintinho eu tô usando esse, que eu comprei na One Way. Ele é caramelo, como... acho que eu já mostrei em um outro vídeo um parecido da J.U. Mas esse daqui é da One Way. E ele é lindo, ele tem essa fivela aqui bem bonita, dourada. Eu gosto muito de acessórios com dourado. Calça também H&M, eu gosto bastante, porque ela tem uns jeans que me servem bem, me caem bem. Vim falar uma curiosidade aqui do Japão, que muitas brasileiras aqui não conseguem encontrar calça jeans pra elas. Porque o nosso corpo de brasileira é diferente do corpo das japonesas. As japonesas normalmente elas são bem magrinhas e tem pouco quadril, as pernas bem finas. Então pra gente é bem difícil encontrar jeans aqui nas lojinhas. E tem algumas pessoas que me perguntam onde eu encontro calça jeans que caem bem, né, pro nosso corpo, nosso padrão. Consigo encontrar jeans na Gap, na H&M, na Zara, na Bershka, na loja Azul também a gente encontra. Essas são as lojinhas que eu indico pra vocês. Normalmente o preço delas não é tão caro quanto se você for comprar numa loja que vende produtos brasileiros. E geralmente tem, vira e mexe, tem algumas promoções. Então encontra calças com um preço bem acessível. A botinha também eu já mostrei em outro vídeo, que é botinha caramelo da Forever. Ela é super confortável. E a mochilinha também é da Forever. Como eu tô fazendo essa semana vídeo de looks, eu vou me policiar pra não usar essa mochila direto. Porque na verdade eu só uso ela. Botei pra mostrar pra vocês a mochilinha que eu tanto falo da Forever com mais detalhes. Ela é em camurça, caramelo. Ela é muito bonita. E ela combina com quase tudo que eu tenho. Eu gosto muito desse tom. O zíper dela é em dourado. Daí tem esse bolsinho aqui. Tem o bolso maior. Cabe bastante coisa. Adoro essa mochila. Tem que ficar me policiando pra não usar ela direto. E então é isso, gente. Esse é o look de segunda-feira. E é um look que eu vou usar pra ir almoçar na minha mãe. Depois a gente vai sair pra fazer compras. Então ele tem que ser uma roupa confortável. Agora que eu tô ruivo, eu tô amando, assim, peças preto e branco. Poá combina muito, né, com cabelo ruivo. Então eu amei. Hoje é terça-feira e agora eu vou mostrar pra vocês o lookinho que eu escolhi pra hoje. Na verdade, gente, esse é o terceiro look que eu uso hoje já. De manhã eu tive que sair correndo porque tinha compromisso com a hora marcada. Aí não deu pra filmar o look pra vocês. Não deu tempo, né. Foi muito corrido. Mas é bem parecido com o que eu tô agora. A única coisa que eu mudei do look foi a calça. Tô usando agora essa mais confortável. Antes de manhã eu tava usando... É, jeans. Tô usando toca no cabelo hoje porque eu lavei de manhã e não deu tempo de secar porque eu tava atrasada. Então o cabelo secou natural. E aí como ele não tá muito bonito, a gente sempre dá um jeitinho colocando um acessório, né. Aí eu coloquei essa tuquinha. Essa toca aqui é da Vaio. Eu acho que eu paguei 900 ienes. Alguma coisa assim, bem baratinha. Aí eu tô usando essa blusinha preta de lã. Gola alta, basiquinha. Que eu ganhei agora de aniversário da minha amiga. É muito boa porque ela combina com tudo. Desde que eu ganhei já usei várias vezes porque é muito prática, bem bonitinha e esquenta bem também. Aí por cima da blusa eu tô usando esse colete. É um colete que eu gosto muito. Eu comprei na Bershka esse em preto e comprei um creme também, igualzinho. O cinto de hoje é da H&M. Gosto bastante desse cinto também. Eu uso muito porque eu acho essa fivela super bonita, super destilosa. Então eu gosto bastante. A calça também é Bershka. Eu comprei, acho que até no mesmo dia que eu comprei o colete, eu comprei a calça. Porque a Bershka tava com uma super promoção. Paguei bem baratinho nessa calça. Acho que foi um 1900. E é uma calça que eu gosto muito. Ela é de Vichy, né? Essa estampa de Vichy. E essa estampa de Vichy, ela combina muito com o cabelo ruivo. Vichy, poá. Eu acho que combina super. Então eu amei. Eu gosto muito dessa calça também porque ela é super confortável. Ela é folgadinha, sabe? Larguinha. E tem bolsa aqui, ó. Bem prático. Eu dobrei a barrinha dela. Pra parecer mais a bota. Essa bota eu ganhei de presente da mesma amiga que me deu essa blusa. Essa bota eu ganhei no ano passado dela. De aniversário. E ela é da Dakota. É linda, né? Muito linda. E é isso. Esse é o lookinho de hoje. Pessoal, look de quarta-feira já. Olha o meu cabelo retocado. Retoquei meu ruivo ontem com tonalizante. E ele tá bem vibrante de novo. Agora que eu tô com o cabelo ruivo, gente, eu gosto mais de usar looks escuros, assim. Porque o cabelo em si já chama muita atenção. Então eu tô optando mais por looks escuros. E hoje eu tô de preto, total black. Só tô com esse cachecol. Xadrezinho, pra dar um toque de cor no look. Coloquei, ó, pra combinar com o cachecol, esse brinquinho. E o brinco, coincidentemente, combina com a unha também. Hoje eu tô com o look bem despojado. Esse cachecol eu ponho um achadinho de brechó. Eu amo brechó, já falei pra vocês. Vou fazer um vídeo só falando de brechó com vocês. Esse cachecol, então, eu achei lá. Paguei bem baratinho, acho que foi 300 ienes no brechó. Esse suéter também é um suéter que eu achei num brechó. E ele foi 500 ienes, acreditem, gente. Eu amo esse suéter. É de um tecido muito gostoso. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, olha. Ele parece preto, assim, mas ele não é bem preto. É um tom de azul misturado com preto, com roxo, não sei. É muito lindo. Na cintura eu tô com o mesmo cinto de ontem, que é aquele cinto que eu comprei na H&M, de fivela dourada. O jeans é da Bershka. Eu amo essa calça jeans preta, de um jeans mais desbotado. Daí tem vários rasgos nela. Inclusive aqui na barra da calça, ela é toda desfiada. Eu adoro esse jeans. Ele tem aquele stretch, sabe? Então ele estica e não aperta. Gosto muito dele. E a bota tá aqui emprestada da Sarah, o coturno da Sarah. Voltei nesse take pra mostrar mais detalhadamente a botinha da Sarah. Não sei se vocês repararam que enquanto eu tava mostrando, ela fica fazendo barulho. Porque ela é de borracha, então ela fica fazendo barulho. Esse é o coturno. Ele é muito lindo e eu tô querendo um pra mim também. A única diferença é que eu quero um que não tem esse solado, sabe? Eu quero um solado preto com uma bota. O coturno tá super em alta, dá pra usar tanto no inverno quanto no verão. No verão você usa com vestido, curtinho. Tem muita gente usando. E no inverno usa com meia calça, com saia, com calça mesmo. Com o que achar melhor. Existem inúmeras possibilidades. E eu tô em busca de uma pra mim também, como eu já falei. Pegamos uma dessa daqui pra Luna. Olha. E esse aqui foi um super achado. A gente não tava indo em busca de nada, assim, de calçado. A gente tava só passeando mesmo pelo shopping aqui do Japão. E aí nós passamos numa lojinha que chama Asby. É uma loja de calçado. E essa lojinha tava com vários itens na promoção. E essa botinha tava também. Ela é de 2 mil. Olha, já tava na promoção. Bem mais baratinho que costuma ser. De 2 mil na hora de pagar no caixa a gente pagou mil ienes. Acreditem. E é uma bota super linda. A Luna adorou. É mais ou menos nesse estilo que eu quero. Ó, com o solado em preto. E a Luna já tá usando o número 21, gente. Acreditem. Então eu vou dar uma jogalzinha pra vocês verem esse look de hoje. Gente, já é quinta-feira. Quase que eu não venho hoje gravar. Foi super corrido, né? Durante a parte da manhã. Fiz as coisas que eu tinha pra fazer. Eu tirei o dia pra ficar em casa hoje. Já era o meu plano mesmo não sair hoje. Porque eu tinha bastante coisa pra fazer. Organizar a casa. Queria editar vídeo também. Então eu tirei o dia pra ficar em casa. Mas mesmo quando eu tô em casa. Eu gosto de estar mais ou menos arrumadinha, né? Porque eu sou vaidosa. Eu... Quem me conhece sabe disso. Eu me arrumo pra ficar em casa. Porque eu não me arrumo pros outros. Eu arrumo pra mim mesmo. Eu gosto de me ver bem. Eu sempre fui assim desde pequenininha. Quem me conhece sabe disso. Então assim, tô básica. Mas não tô largada. Eu já tô sem brinco, sem acessório nenhum, né? Porque eu tô em casa. Maquiagem básica também. Sem cílio puxíço. Sem rima, sem nada. É... Tô usando aqui, né? Então essa blusa que eu comprei na Hannes. É uma blusa listrada. Eu gosto muito de listra. Paguei super baratinho como quase tudo que eu tenho. Eu não gosto muito de gastar com as peças. Só quando eu gosto muito mesmo. Aí eu gasto. Mas caso contrário, não. Eu sempre procuro peças mais acessíveis. E essa é uma delas. Aí, como eu tô em casa também, eu tô usando essa calça aqui larguinha. Bem confortável. Ela é desse tecido terroso. Eu acho que combina super comigo, né? É um... Eu gosto muito desses tons. E nos pés, hoje eu tô de pantufa. Essa pantufinha aqui, eu ganhei de aniversário da Luna. Acho que não foi no ano passado. É... Mas ela é que escolheu o modelinho. E é de gatinho. Coisa que eu amo. Eu não sei se esse vídeo de looks vai dar certo. Se vocês vão gostar. Mas se vocês gostarem, vocês vão ver em outros vídeos. Que tem dias que eu fico de moletom. Bem largadinha mesmo. É... Tem dias que eu me dou um descanso. Mas no geral eu gosto de estar arrumadinha. Sexta-feira já, gente. Eu vim aqui mostrar o look de hoje pra vocês. Tô de cabelo solto hoje. Basicão. Brinco. Eu coloquei esse. Que ele parece uma argola, mas ele é um quadrado. Nem lembro de onde é esse brinco. Mas eu adoro. Uso sempre. Tô usando blusinha de lã. Normal. Ganhei de presente da amiga. Essa jaqueta também ganhei de presente da amiga. Ela é super antiga. Mas eu amo. Eu uso muito ela. Eu tenho outras jaquetinhas de couro. Mas eu só uso essa. Porque eu gosto muito mesmo. É... Cintinho mesmo. O cintinho do outro dia lá. Que é da H&M. Preto. Com a fivela dourada que eu gosto. Sai. Eu tô usando essa de animal print. E essa sai eu comprei na loja One Way. Eu gosto muito dessa sai. Eu uso tanto no inverno quanto no verão. E eu tô usando essa botinha aqui que eu comprei na Honey's. É uma botinha super antiga. Eu falo que ela é minha botinha velha de guerra. Porque é a mais confortável que eu tenho pra andar. Eu já tô bem batidinha. Mas eu amo ela. Vídeo de tamanho geral. Então esse é o look de hoje. Achei bem bonitinho. Fica arrumadinha. Mas ao mesmo tempo confortável. Não sei se vocês repararam essa semana. Mas a maioria dos meus looks que eu usei foi em tons de preto. Porque eu acho que preto combina muito com esse cabelo. Vibrante. O cabelo já em si. Já chama muita atenção. Então as outras peças eu prefiro fazer mais discreto. E esse é o look de hoje. Eu amei. E vocês gostaram? Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já falei pra vocês. Foi um vídeo de teste. Então se vocês quiserem mais vídeos como esse. Comentem aqui embaixo. Pra mim moda. Comentem look. Comentem quero. Comentem qualquer coisa. Pra eu saber se eu devo voltar com mais vídeos como esse aqui pro canal. Eu sei que é muito importante o canal ter um nicho. Um foco principal. Então me falem aqui nos comentários. Quais são os temas que eu abordo aqui no canal. Que vocês mais gostam de ver. Que eu volto com esse conteúdo pra vocês. Então por hoje é só. Um grande beijo a todos. E tchau. Até a próxima os seus vídeos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.